Ave Maria, Planetária, Amada Maria, Divina Mãe, Estrutora Nossa, elevai nossos cálices sagrados até as alturas da fonte e enche-os com a luz autêntica. Querida Mestra, recebei em vosso santuário todos os seres viventes em desarmonia e curai-os com o vosso inesgotável amor. Encaminhai ao egrégio conselho, cármicos, livres e purificados, todos os desencarnados que a vós foram conduzidos por vossos amados anjos e que eles possam ser hoje e sempre os vossos porta-vozes no meio de todos nós. Que assim seja. A fonte dessa oração está na descrição do vídeo. Gratidão a quem canalizou. Paz e luz a todos os irmãos.